Dois homens foram presos em Betim com um fuzil usado pelas forças especiais de segurança. A arma está com a numeração raspada e chega a valer 100 mil reais, claro, no mundo do crime. Balança! O fuzil que aparece no vídeo gravado pelos policiais é um 556. A arma de uso exclusivo das forças de segurança tem forte poder de fogo. Tanto que a polícia especializada, as tropas especializadas da polícia usam esse tipo de armamento. Então é armamento de guerra mesmo. O fuzil está com a numeração raspada e custa caro no mundo do crime. Ele está na faixa de 70 a 100 mil reais. A PM também apreendeu carregadores e uma pistola. Tudo em apenas uma ocorrência, que começou na noite de segunda-feira, atravessou a madrugada e terminou com dois homens presos. De acordo com a polícia, o carro do suspeito foi abordado no bairro Bandeirinhas, aqui em Betim. O homem estava nervoso. Os militares então deram a volta e durante a abordagem perceberam que o homem estava armado. Foi visualizada a pistola na cintura dele, uma pistola G2C 9mm, municiada. E foi questionado sobre a procedência dessa arma, se ele tinha a documentação. E ele falou que não, que usava a arma para proteção do serviço dele, que ele tem uma distribuidora. O suspeito, de 27 anos, estava sozinho no carro e não disse de quem havia comprado a pistola. Ele acabou confessando que tinha mais uma arma em casa. A partir do momento que já foi localizado o fuzil, ele já informou que não era dele, que era de outra pessoa. E assim que ele falou que não era dele, era de outra pessoa, deslocamos para o endereço que ele passou. A polícia localizou o homem de 45 anos, que seria o dono do fuzil. E ele informou também que não era dele, e mesmo assim com a testemunha, que eram os pais do rapaz, também informando que era ele, ele negou. Os dois suspeitos e as armas apreendidas foram levados para a delegacia de plantão de Betim. Os detidos não têm ficha criminal. Não é porque ele não tem passagem que a gente não pode considerar ele um indivíduo de alta periculosidade.